O ritmo que ganhou esse apelido de ritmo de Rose é uma forma de trabalhar, não só profissionalmente, mas trabalhar na filosofia, trabalhar no sadhana, num ritmo muito acelerado, numa velocidade muito, muito acelerada, porque o que as pessoas normalmente fazem é dizer assim, eu tenho que fazer isso. No momento em que você diz eu preciso fazer isso e não faz, você colocou num reservatório para coisas que não são para ser feitas, são para que se diga que elas devem ser feitas, que é diferente, dizer que tem que ser feito e levantar e fazer são coisas completamente diferentes. É como se fosse duas dimensões e três dimensões. Três dimensões é levantar e fazer. Duas dimensões é escrever ali na sua mente, eu preciso fazer isso. Ai meu Deus, eu estou muito estressado, eu ainda não fiz, mas eu preciso fazer isso. Então por que não levanta e faz logo? Então o ritmo de Rose é isso, em vez de você dizer, hum, eu preciso fazer isso, hum, eu preciso fazer isso. Em vez disso é, vou fazer. Isso tem que ser feito e pronto, já estou fazendo. Algumas vezes colegas me pedem alguma coisa no Facebook e assim que ele pede eu já respondo, já está feito. Mas como, já estava? Não, acabei de fazer. Você não disse para fazer? Pronto, já fiz. Porque se deixar, ah, tudo bem, vou fazer, preciso fazer isso. É verdade. Pronto, você colocou no outro reservatório, lá na outra caixinha, que é, isto não é para ser feito. Isto é para que eu diga que preciso fazer. Então, esse é o grande segredo. E dentro desse, nós temos uma técnica que normalmente as pessoas não concordam com ela, mas comigo tem funcionado muito bem, algumas pessoas que eu conheço também têm aplicado, têm funcionado. a teoria é de que nós temos que fazer uma coisa de cada vez. E na prática, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, no meio do livro eu entro em um informativo, escrevo um informativo, salto para uma outra coisa que precisava ser feita, um impresso que precisava ser feito, volto a um livro, salto para outro livro, aí no meio tem uma carta. Ao escrever o livro, me lembrei, esta carta precisa ser escrita, em vez de eu dizer, escrita, em vez de eu dizer, oh, preciso escrever. Pronto, foi para o dispositivo errado. Não. Tem que escrever? Então, para tudo, vamos escrever. Às vezes eu fico com vários hiperlinks ali abertos, vários parênteses, uns dentro dos outros. Depois é só ir voltando e fechando, voltando e fechando. Nas aulas eu também faço isso, às vezes, com os assuntos. E tem funcionado, sabe? Não fica nada para depois. Cheguei a começar um livrinho, mas depois parei, porque eu disse, mas não tem nada para escrever, é tão simples, que era sobre aproveitamento de tempo. Mas o aproveitamento de tempo é só isso, é não deixar para depois. Porque as pessoas dizem, mas como é que você consegue tempo? Viajando o tempo todo. Fazendo os cursos que faz, dando os cursos que dá, mais Rotary, mais as outras instituições que eu frequento, mais as solenidades, mais o blog, mais o Facebook, mais os informativos que são mandados a todos os instrutores de todos os países, de todos os países, todas as semanas, mais as cartas pessoais que têm que ser escritas ou respondidas. E ainda ter tempo para escrever livro, então nem que não dormisse e não comesse e usasse as 36 horas diárias só para fazer isso, ainda não dava tempo. Mas o truque é esse, é um aproveitamento de tempo baseado no ritmo da Rosa. E o ritmo é isso, é fazer já. Toda vez que a gente deixa para fazer depois, quando aqui, quando tem algum problema de eletricidade, e eu peço a qualidade total, olha, tem que chamar o eletricista, da última vez levou um mês. Mas não é que, não é falha da pessoa, é que essa pessoa chamou o eletricista, na hora. O eletricista é que disse, ah, preciso ir lá. E não veio. Aí o que acontece? A pessoa que chamou também relaxa, porque diz, eu já chamei. E, bom, o ritmo é só isso, não tem mistério nenhum. Agora, precisa ser uma questão de honra para todos nós. Que nós fazemos as coisas na hora. E que nós não ficamos enrolando e não guardamos para fazer depois. As coisas que eu demoro é porque não tem outro jeito. Eu tenho uma dúzia de livros de escritores nossos, livros de vocês, para revisar. Em cima de tudo aquilo que eu disse antes, ainda tenho que revisar os livros. Então, é como dá, é do jeito que dá. É quando eu estou dentro de um avião. É num intervalo entre um compromisso e outro. É quando eu vou a um compromisso e levo o livro debaixo do braço. Se vou a um exame médico, a um check-up, eu levo aquilo. Se vou ao dentista, eu levo aquilo. E é nessas horas que eu consigo revisar. É que, normalmente, o que as pessoas fazem nessas horas? Leem uma revista. Isso é anedótico, né? Como ler uma revista? Você não tem mais nada para fazer na vida? Não tem trabalho para fazer? Como é que vai ler uma revista no consultório médico? Tem mais o que fazer. Ou no carro, ouve música. Como assim ouve música? Você podia estar lendo um livro, um audiobook. Eu estou o tempo todo lendo livros, quando eu saio, quando eu me desloco de um lugar para o outro. É mais divertido do que ouvir música. Eu ouço um cara falando, um texto de Machado de Assis, ou Príncipe, ou 1822, ou qualquer outro livro bom. Então, isso é aproveitamento de tempo. É não desperdiçar tempo. O que acontece é que nós, normalmente, não fomos educados para aproveitamento de tempo. Nós, primeiro, éramos crianças. Nós só brincavamos. Ninguém nos disse, meu filho, agora você tem que organizar a sua agenda. Para que agora seja a sua aula de piano, depois a aula de inglês, depois a aulinha de judô, ou balê, depois você precisa ir para o colégio, depois você volta, mas aí você precisa fazer um método de rose, na academia, lá na escola, onde quer que seja. Ou a escola nossa do método, ou uma academia que tenha algum convênio. Depois, você precisa fazer o outro curso de estenografia, sei lá o quê. Nós não fomos educados para aproveitamento de tempo. Criança não tem agenda. Nós só brincamos, praticamente. Ainda mais brasileiro, o nosso povo latino-americano, sangue quente, não existe pecado abaixo do Equador, aquela coisa toda. Nossa garotada é muito descontraída. Não tem aqueles compromissos de construção de uma personalidade, de um caráter, de uma profissão. A gente está aí para curtir a vida. Ainda mais cidade de praia. Rio, Salvador, Florianópolis. A moçada está ali para curtir a vida, curtir o momento, se divertir, pegar um sol, pegar uma onda. Não estou criticando isso. Eu acho que está certo. A vida é curta. Curta a vida. Mas, se nós tivermos um projeto de vida, se nós queremos realizar alguma coisa, com qualquer idade, nós podemos, sim, organizar uma agendinha, desde quando pequenos. Eu tinha uma agendinha que eu organizei quando era menino. Inclusive, na agenda, havia até um controle financeiro. cada cruzeiro que eu gastasse ou que ganhasse, entrava ali na agendinha. E, no final do mês, eu fazia o meu balanço. Que pobreza, né? Era tão pouquinho que eu ganhava e tão pouquinho que eu gastava, mas tinha, justamente por isso, que controlar tudo. E deu certo. E, se nós usarmos esse princípio de aproveitamento do tempo, de não desperdiçar o tempo fazendo nada, você imaginou o tempo que você gasta vendo televisão por dia? Se todos os dias você gastar uma hora vendo besteira em televisão, no final de um mês, você perdeu 30 horas. Isso se você ficasse só uma hora. Ninguém fica. Mas se ficasse só uma hora, são 30 horas de vida. 30 horas a menos de trabalho que você usou supostamente para descontrair ou para o seu lazer. Só que existe um ditado que eu acho muito interessante que diz assim, o carioca se diverte gastando dinheiro e o paulista se diverte ganhando. E é fato, porque se você não estiver ganhando, está gastando. Se no fim de semana você diz, ah, eu vou para a praia. Se você é de uma cidade que não tem praia, como Belo Horizonte ou São Paulo ou Curitiba, vamos para a praia, pega o carro, pronto, já está gastando dinheiro em combustível. Está gastando em pedágio. Está gastando em alimentação. Talvez vá para uma pousada. Está gastando na pousada. Fura um pneu. Tem que comprar pneu. E por aí vai. Ninguém consegue pegar uma estrada sem tomar uma multa, porque existe uma indústria, a indústria das multas. No final, você gastou uma fortuna com a desculpa esfarrapada de que você queria descansar. Não descansou nada? Estressou-se muito mais? Se isso for aproveitado, se esse fim de semana for aproveitado, imagine quanto a gente pode aprender, estudar, praticar, trabalhar. Obrigado. É impressionante. Outra fonte de perda de tempo tem uma charge que é um professor perguntando assim qual é o... plural, não. Coletivo. Coletivo. Será que era coletivo? De gente que não faz nada. Sinônimo. Não. Aí eu fui contar o negócio mal contado, viu? É chato isso. E aí a resposta é usuário de Facebook. Realmente, né? Facebook, o cara não está construindo nada. Agora, se é esperto, ele usa o Facebook para construir alguma coisa, construir amizades. consolidar amizades, fazer negócios. Se tem um produto, você faz contatos, vende o seu produto. Se você dá um curso, você divulga o seu curso. Mas mesmo que seja só social, se você souber usar, é trabalho. Já se for só para besteira, só para dizer ai, acordei com o pé esquerdo. Obrigado, né? Não precisava. E aí a pessoa fica horas naquela perda de tempo. E é tempo em que nada foi produzido. Uma outra coisa que nós podemos aparentar com o ritmo, o ritmo de Rose, é o aproveitamento do tempo fazendo coisas úteis. como, por exemplo, um dia eu chego numa escola nossa e tinha uma pessoa desenhando chakras e pintando no seu caderno de estudos. E eu disse, que bonito, você desenha bem. Há quanto tempo você está fazendo isso? Ah, estou fazendo isso aqui já há alguns dias. E vai fazer o que com isso? Nada, é o meu caderno de estudos. você não vai fazer nada com isso? Há dias que você está fazendo esses desenhos, você não vai fazer nada com eles? Não vai fazer uma apostila, não vai fazer cartazes, não vai fazer alguma coisa, algum produto? Ou pelo menos não vai transformar o seu caderno de estudos num livro, livrinho, libreto, qualquer coisa, pocket, qualquer coisa? É, não. Então, foram dias trabalhando em nada, jogando fora. Mas nós não podemos interpretar que é Karma Yoga? Ele está fazendo ali, concentrado, sim, podemos. Mas, cuidado, porque Karma Yoga tem uma interpretação, aqui no Ocidente, uma interpretação muito Vedanta cristianizado. Quer dizer, o que é, se você pergunta, o que é Karma Yoga? Ah, é o Yoga da boa ação ou da reta ação. Bom, Yoga, tá, é a palavra Yoga, Karma Yoga. Ação, está ali, Karma, Karma quer dizer ação. Onde é que está escrito reta ou boa? Não está escrito. Então, se você ler o que está escrito no sânscrito, Karma Yoga quer dizer o Yoga da ação. O Yoga que põe você para agir não é aquela coisa melosa de, ai, mas eu estou fazendo desinteressado. Ah, e outra tradução, Karma Yoga, o Yoga da ação desinteressada. Aquela é desinteressada, lógico que tem que ser. Ah, mas e se for feito para ganhar dinheiro é desinteressada? É, por que não? Você fez desinteressadamente. Agora que está feito, vamos usar isso para alguma coisa? agora que está feito você não joga fora. Um outro caso foi um instrutor que já há muitos anos isso, me trouxe uma cerâmica que ele havia feito dessas de parede também com chakras, como as pessoas gostam de chakras, né? Um homenzinho com todos os chakras na localização certa, um desenho muito bem feito. E eu perguntei, eu elogiei, agradeci o presente, presentão. Queria até colocar aqui, eu ia arrancar uma placa da nossa parede para colocar aquilo. Acabei não fazendo. E aí eu perguntei, pô, bacana o seu trabalho. Isso deve ter te dado muito trabalho. Ele disse, ah, sim, há uma semana que venho fazendo isso. Levo para o forno, queimo, volto, retoco, melhoro as cores, volto para o forno, para esmaltar, não sei, puxa, que trabalhão. E quantas peças você fez? Não só essa, só para você. Eu disse, isso para mim é um privilégio, muito obrigado, é um elogio, você ter tanto trabalho para me dar uma peça. Mas, você podia ter feito isto como um produto seu. Todo mundo ia gostar. Muito bem feito. Então, isto é outro aspecto do ritmo, quer dizer, não é o ritmo em si, mas é o aproveitamento das coisas que se fazem. Não fazer nada para perder. Tudo que hoje me produz ativos, todos os ativos que eu tenho hoje, eu fiz desinteressadamente. Eu fazia incenso como uma alquimia. Era um negócio gostoso de fazer, eu fazia para mim, para meu uso e aí os alunos pediam, eu dava de presente, depois não tinha dinheiro, aquilo era meio caro. Aí eu disse, não posso dar, não tenho condições. Não, mas a gente compra. Isso foi em 1970. Puxa, mas comprar, dinheiro, coisa desagradável. Mas tudo bem, mas isso não te custou alguma coisa? Dá de graça o que de graça é receber, diz. Você não recebeu de graça. Você teve que comprar matéria-prima? Ah, tá bom. Aí a contra gosto comecei a fornecer o incenso. Hoje o incenso é um carro-chefe nosso. Isso, mesma coisa com todas as outras, todos os outros produtos. Foi feito porque eu queria fazer para mim. A medalha, eu fiz a medalha porque eu queria, uma medalha decente e não havia, não podia comprar a medalha porque não havia. Eram todas feias, mal feitas, ou um torto. Aí eu fiz o projeto de uma, desenho todo caprichadinho para fazer uma. Tá, mas uma é uma fortuna. Fazer uma peça destas é uma coisa, o custo. O Fede, está aí? Está, né? Se eu fosse fazer uma peça dessas, uns oito mil reais, talvez, para fazer uma única, por aí, mais ou menos. Tem que fazer o, tem que pagar o escultor para fazer a peça original grande, depois tem que reduzir no pantógrafo e fazer um master pequeno. E isso aí é transferido para fazer um cunho em aço, primeiro em aço macio, aço doce. Aí, se está tudo correto, faz um, primeiro faz um teste em chumbo, está tudo correto. então agora vamos temperar o aço para ele ficar duro e aí leva para a prensa hidráulica para prensar as medalhas. Se fizer uma, é toda essa despesa para fazer uma. Quando eu vi o preço que era, eu disse, não, então faz mil, né? Isso é em 1979. Mil medalhas naquele tempo era muita coisa. Aquilo demorou muito. Nós não tínhamos quase ninguém em 79. Para você ter a ideia, a União Nacional surgiu em 75. Havia muito pouca gente. Hoje, se nós fizermos mil, sai em um mês. Menos. Sai assim, vupte. mas hoje nós temos um exército de dezenas de milhares de pessoas. E já que estamos falando nisso, é preciso nós nos lembrarmos que o sadhana, a prática do yoga e a profissão não são coisas diferentes. São a mesma coisa. Elas estão, essas duas coisas estão interligadas. Estariam, talvez, um pouco mais distantes se fosse assim. É o sadhana e a profissão que você tem lá fora que não tem nada a ver com isso. Então, você vende frango morto. e pratica uma filosofia que tem toda uma estrutura ética e não agressão, não matar. Mas agora eu tenho que trabalhar na minha profissão, então agora eu vendo frango ou eu vendo bebida alcoólica ou eu vendo cigarro ou eu trabalho num açougue. Aí realmente é mais difícil. Mas se não for um caso extremo desses, a profissão e a prática filosófica do yoga é a mesma coisa porque se interpenetram. Você pega o yoga que são as técnicas ou pega o método que são as técnicas mais os conceitos e aplica na vida real. Vida real é trabalho, profissão, carreira, é família, é relação afetiva, é esporte, é tudo. então não existe uma dicotomia, agora eu vou praticar, eu vou para a sala de aula fazer um sadhana, agora eu vou ser instrutor dessa coisa e vou trabalhar. Lá na secretaria, lá na recepção, não existe essa dicotomia porque quando você está trabalhando, se você trabalha com o espírito que se pretende, você está fazendo aquilo como parte do sadhana. E quando você entra na sala e faz o sadhana, você faz o sadhana como parte do trabalho porque você como profissional tem que praticar bem e tem que ter saúde. Imagina, eu sou formador de formadores e aí você não consegue praticar direito, você não dominou a técnica. Ou, eu sou formador de formadores, doente, vive doente, vive tendo achaquezinhos, distúrbioszinhos e malestarezinhos, não pode ser. Então, quando você entra para o sadhana, isto tem a ver com o seu trabalho. As duas coisas se interpenetram a ponto de ser praticamente uma coisa só. Então, quando nós falamos em empresa do método, nós estamos falando na prática da filosofia, nós estamos falando no caminho para atingir a hiperconsciência. Faz parte Estou já alguns dias com uma buzininha me insistindo para que eu faça um pocket sobre a empresa, intitulado A Empresa, explicando como é a nossa estrutura, porque é impressionante. Nenhum aluno sabe qual é a nossa estrutura. E não é segredo, nós tentamos explicar, mas o aluno não sabe como é. Mas, muitos instrutores não sabem, não sabem, não têm ideia. O cara é instrutor, ele foi aluno aqui dentro, formou-se aqui dentro, trabalha aqui dentro e não sabe, não tem ideia. se fosse segredo, se fosse segredo, eu entendia, mas como nós fazemos tudo abertamente, inclusive proporcionando estágios de um mês aqui na sede central, para que as pessoas vejam como é que nós trabalhamos, é impressionante, porque me parece que existe como que um paradigma que espreme a visão da pessoa e ela só enxerga numa direção, ela não tem a visão de 360 graus. E aí talvez precisasse de um livrinho explicando, um livrinho pequeno, uma coisa simples. Um colega nosso fez um trabalho de conclusão de curso da SPM, da Faculdade de Administração de Empresas. Trabalho muito bom, muito bem feito, grande, tinha muita coisa para ele dizer e vários gráficos, um trabalho realmente, um trabalho acadêmico sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa, classe A. Mas, tropeçou em várias coisas. E note que esse colega havia trabalhado, havia estagiado na Administração Central, seis meses, não foi? Permaneceu na Administração Central, depois foi trabalhar na Federação, na nossa Federação do Estado de São Paulo. Essa pessoa era mais bem informada que você possa imaginar. Imagina, ele trabalhou na Administração Central, que hoje é o Office. E depois na Federação, além de ser instrutor. tropeçou em uma série de coisas ali que, ao fazer a correção, eu disse, olha, mas nós não somos isso. Não é isso que nós somos. Isso atrapalhou em uma série de coisas. Você imagina. Então, vai ser necessário mesmo explicar o que é a empresa. A grosso modo, e assim bem resumidamente para a informação nossa, nossa dos que estão aqui, dos que estão em casa, hoje, a UniYoga, Universidade de Yoga, só existe como um selo de qualidade para os livros publicados sobre o tema. sobre o tema Yoga. E, eventualmente, para algum curso que seja desse tema. Eventualmente. O credenciador, hoje, chama-se Sistema de Rose, que é a fusão de duas empresas. A de Rose Editora e a de Rose Cursos Livres. As duas juntas são chamadas no contrato de Sistema de Rose. e o Sistema é quem credencia. Depois, o resto, vocês já sabem. Não se paga nada, é um credenciamento que não tem mensalidade, não tem pagamento mensal. E aí, como é que funciona? Funciona através da compra de material didático. cada escola compra o material que for precisar para trabalhar pela metade do preço. Ao revender, revende pelo dobro. Pois, teve 50% de desconto sobre o preço de capa. Então, quando revende, tem 100% de lucro. Por isso é que o sistema funciona, porque todo mundo ganha. não paga nada e ainda tem 100% de lucro sobre o que foi investido nas compras. E sobre o uso da marca, que ninguém acredita quando eu falo fora do nosso circuito. Aqui dentro, todo mundo já está acostumado, mas quando eu digo isso num ambiente de empresários, que eu não cobro nada, não cobro royalties pela utilização do meu nome, os caras dão uma risadinha e dizem, ah, De Rose, não precisa esconder da gente, conta aí, fala aí quanto você cobra. Está rico, está fazendo contratos de autorização de uso da marca, de licenciamento de marca. Não. Mas por que não? Porque eu não quero. Está funcionando bem assim. Se está funcionando bem, para que a gente vai mexer? Isso foi evoluindo devagarinho. 30 anos atrás, alguém usou uma coisa. Nem me perguntou se podia. nós éramos meio hippies. Nem perguntou, foi usando. E aquilo foi assim, foi evoluindo dessa forma. Hoje somos super profissionais, mas o esquema está funcionando muito bem sem licenciamento de marca, sem royalties. E se está funcionando, time que está ganhando não se mexe. Vamos deixar assim. Pronto. Outro assunto. O Idilio tinha uma questão no início. Nós demos a prioridade a quem veio de mais longe, mas ele ia fazer uma pergunta ou propor um assunto. Obrigado, mestre, pela oportunidade. Agora eu falo mais alto, gente. o que eu queria ver, mestre, mais a respeito de hierarquia. A gente tem uma hierarquia que, ao mesmo tempo que ela é clara, ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma hierarquia militar. Ela é difusa. Ela é difusa e a gente tem uma relação muito próxima e muito carinhosa. não é porque a gente tem graus distintos que a gente tem que fazer como no exército, que é frequentar ambientes separados, comer em mesas separadas. A gente tem essa relação de hierarquia, mas essa relação, ao mesmo tempo, ela se permeia por vários laços. Eu até tenho um amigo que ele é professor de Aikido. Ele é o meu professor de Aikido e eu sou o professor do método de Rose dele. Então, é muito interessante porque, para mim, é um treinamento constante conversar com ele. Ele também é meu amigo, ele também é colega e ele é gerente da companhia atlética. Então, parece uma esgrima, às vezes, conversar com ele, porque, às vezes, eu sou professor dele. Opa, agora eu sou um colega. Opa, agora eu sou aluno. Na aula dele, você chega e vai lá no chão, se ajoelha adiante dele, sensei. Depois, na sua aula, ele se ajoelha adiante de você, ou não? Ele não ajoelha, porque o nosso Pud é diferente, mas a atitude dele é uma atitude de Pud é muito sincera. É verdade. Ele é muito prestativo. Você sabe que eu tenho um sonho, eu e o Martin Luther King. E o meu sonho é que, quando o aluno chegar para fazer matrícula nas nossas escolas, nós tenhamos condições, estrutura para dizer aqui nós funcionamos assim. Primeiro, você vai fazer Aikido. Pelo menos um mês. Depois, você volta aqui e se você ainda quiser, aí você pode se matricular. falar, porque nas artes marciais o aluno, o futuro aluno, ele aprende a relação mestre-discípulo e aprende hierarquia e aprende disciplina. Coisa que, se aplicado no nosso ambiente, ele já diz que é seita, que é religião, que é não sei o quê. Mas, se for lá nas artes marciais, tudo isso e mais alguma coisa, muito mais exigente, ele não diz que é seita e não diz que é lavagem cerebral. Ele vai lá e faz o que o mestre mandou. E outra, mestre aqui, alguém vem com aquela estupidez de que mestre só Jesus, mas o mestre de capoeira, ninguém diz que mestre só Jesus. E o cara que fez mestrado lá na USP, ninguém diz que mestre só Jesus. O cara é mestre naquilo, mestre em administração ou lá no que seja. Então, esse é um sonho que eu tenho. Primeiro, vá ser educado, vá lá no Aikido, vai aprender a entrar num dojo, vai aprender a cumprimentar o seu sensei, vai aprender como é o funcionamento. Depois, vem para cá e traga o que você aprendeu, porque aí vai chegar, vai entrar sem preconceitos. E, com relação à questão da hierarquia e da disciplina, eu tive um insight recentemente com a Jaya. Eu estava num lugar muito movimentado, muita gente, muito barulho, muitos carros, rua, carros passando e eu estava tranquilamente sentado e a Jaya saiu de perto de mim. Ela anda sem coleira, liberdade. E, quando ela foi se aproximando da rua, com aquele movimento, barulho, carros passando em alta velocidade, algumas pessoas se apavoraram, disse, moço, moço, você é o cachorro. Ele disse, não tem problema, fique tranquilo. E aí, eu percebi uma coisa e um ainda disse, vai fugir. E aí, foi que eu tive esse insight que a liberdade, ela tem um pré-requisito, que é a disciplina. A disciplina concede liberdade. Não havendo disciplina, ela teria que estar presa na guia, sem liberdade. Porque, se eu soltasse, ela fugia. Ou, se eu soltasse, ela atravessava a rua e morria. Ou, quem sabe, mordia alguém, corria atrás de um cachorro, ou de um gato, ou de uma pomba. Então, por que ela pode usufruir da liberdade? Porque ela tem disciplina. E há o senso de hierarquia. Ela sabe que eu sou o chefe da matilha. Eu sou o cão dominante da matilha. Então, isto, para mim, foi espetacular. Porque eu nunca tinha, antes, se imagine, com mais de 50 anos dando aula, e nunca tinha me caído a ficha dessa forma, quando as pessoas me pediam para falar da relação entre liberdade e disciplina. Dissertava sobre uma porção de aspectos, mas esse, que é, para mim, o ponto central. Eu nunca tinha sentido dessa forma. e nós aqui, nós temos essa liberdade toda, a liberdade de sentar no chão ao lado do presidente da federação, ao lado do outro que tem grau de mestre, ao lado do outro que tem 30 anos de profissão, sair com um colega mais antigo, um professor e tudo, descontraidamente, entrar na casa e dar um abraço no DeRose. Então, essa liberdade toda, aparentemente, sem hierarquia, existe essa hierarquia, mas, como eu te disse, uma hierarquia difusa. Essa liberdade toda, essa acessibilidade, por que nós temos? Porque nós temos disciplina. Existe, quem está de fora não percebe ou tem uma percepção meio distorcida, mas o nosso pessoal tem uma disciplina espontânea, uma disciplina carinhosa. Não tem ninguém dizendo ah, você tem que cumprir tal coisa. Não é esse tipo de disciplina, é uma disciplina natural, espontânea, genuína, que vem de dentro, que vem do coração, que vem do fundo da alma. Então, as pessoas podem, em troca, já que tem toda essa disciplina espontânea, natural, em troca, elas podem usufruir da liberdade. Imagine um outro caso, se não houvesse essa disciplina, poderia ser dada tal liberdade? Não poderia. Na década de 70, por exemplo, nós não tínhamos toda essa liberdade. Por quê? Porque as pessoas eram indisciplinadas. Eram indisciplinadas, não podia. Havia mais normas, inclusive. Imagine, década de 70, na época, a fase hippie, mas tinha que segurar a rédea ali dos hippies, porque senão os caras ultrapassavam os limites. Pode não. Hoje nós chegamos a um ponto, a um nível de liberdade que eu considero que dificilmente nós vamos conseguir superar isso. Inclusive, porque já estamos dando uma pedalada a mais neste justo momento. e a hierarquia é uma coisa muito interessante, porque em alguns lugares é uma hierarquia imposta. Quer dizer, você olha para uma pessoa e diz, mas esse chefinho aí é mais burro que eu e está me dando ordens. e neste trabalho que nós fazemos, tanto na área da filosofia quanto na área da profissão, isso não ocorre. Quer dizer, você não diz, não, aquele cara é mais do que eu só porque tem um título. não, ele não é mais do que você para começar. E depois, não é porque ganhou um título, é por meritocracia. O cara realmente estudou, realizou, ele tem tempo. No exército diz-se que a antiguidade é posto, porque se tem dois, por exemplo, dois coronéis com os mesmos cursos, com as mesmas medalhas, tudo igual, quem é, em caso de comando, está em uma batalha, quem é que vai comandar? Não pode ter dois senhores. Então, quem comanda? O mais velho, o mais antigo, no posto. Então, a antiguidade é posto. O instrutor mais antigo, ele, em princípio, tem uma hierarquia maior. Mas, como é meritocracia, se tiver um mais novo, mas que tenha mais alinhamento, mais engajamento, mais dedicação, mais estudo, e, principalmente, mais realização, ele é mais novo. Mas, indiscutivelmente, a hierarquia dele vai ser mais alta. E, nesse caso, vai aparecer, ou pelo grau, ou pelo cargo. Grau, quer dizer, instrutor assistente, instrutor docente, instrutor no grau de mestre. São os graus. Ou, cargo, ele é instrutor de equipe, ou ele é diretor de equipe, ou ele é presidente de federação. São os cargos. Então, ou por um, ou pelo outro, ele ascendeu mais do que o seu colega, que é mais antigo, mas que, ou não tem tempo para se dedicar, ou, por uma questão de foro íntimo, ele não quer se dedicar tanto, ou, por temperamento, ele não é tão alinhado com aquilo que a gente propõe. Mas, lembre-se do exemplo da Jaya. Eu achei aquilo sensacional. A liberdade que ela tem, porque ela tem disciplina. Se não tivesse disciplina, estava presa na guia e não poderia usufruir dessa liberdade. E, por sermos de linhagem shakta, que, em princípio, é uma linhagem libertária, é sensacional que saibamos que a linhagem shakta tem mais disciplina do que a linhagem repressora. A linhagem repressora, como já tem um monte de repressão, não precisa de tanta disciplina. Mas, para você poder usufruir desse princípio de vida, princípio filosófico libertário, é necessário que você tenha noção dos limites, noção de limites, leitura de ambientes. Este é o momento de fazer tal coisa, este não é o momento, este não é o lugar. Então, essa leitura de ambiente ajuda muito. Mas, tudo o que eu sonhei, em algum momento, eu consegui fazer, consegui realizar. Isso quer dizer que, em algum momento, nós vamos conseguir dizer às pessoas, quer praticar conosco, vai fazer Aikido durante um mês, pelo menos. Aí, eu ia ficar tão feliz. Mas, para isso, as escolas têm que estar muito bem estruturadas, inclusive, sem vaga nenhuma, porque aí você pode esnobar. Não tem vaga mesmo, o que você vai fazer? Aí você pode exigir isso. se a sua escola não estiver muito bem e precisar ainda de um número de alunos, aí não dá para fazer. Porque, ao fazer isso, alguns serão perdidos, porque você está mandando, pode se chamar de concorrente, porque na nossa área nós não temos concorrência. Nossa concorrência são os cursos de inglês, cursos de equitação, são os safaris. cruzeiros. Enfim, qualquer coisa é nosso concorrente, porque está concorrendo com o tempo que o aluno tem. Ele tem um tempo para dedicar às nossas aulas. Se ele for fazer outra coisa, o tempo foi-se. Ou o dinheiro também. Então, ele tinha um valor que ele poderia destinar às aulas. Se ele aplicar esse mesmo valor a um curso de língua, foi-se. Então, concorrentes são todas as outras coisas. E nesse espírito, sob esse ponto de vista, se você mandar praticar Aikido, você está mandando o aluno para um concorrente. De certa forma, é um concorrente. Mestre, uma coisa que compreende bem melhor. Mantenha perto. Obrigado. Compreendi bem melhor e gostei muito, mas eu fiquei com uma dúvida ainda em relação, assim, essa questão do mais antigo em relação ao mais novo. Então, eu lembro que o senhor comentou que fez Karate um tempo, né? E tem o conceito do aluno mais antigo no Japão, que é o Senpai, o mais antigo que você. E mesmo que você faça mil realizações, ele sempre vai ser o aluno mais antigo. Estava me explicando como se você devesse alguma coisa a ele. Não sei exatamente como funciona. se o mais antigo vai ensinar o mais novo. Mas se o mais antigo, antes do Karate, eu fiz Karate há uns 30 anos. Antes, eu havia feito Judô e abandonei o Judô porque quando eu ainda era faixa branca, um dia veio um faixa marrom que é muita coisa. Relativo a uma branca, é quase assim, um neném e papai do céu. É muita coisa. E nós fomos combater e, claro que ele me venceu, mas eu consegui derrubar o cara. Apliquei-lhe um haraigoshi e ele pumba no chão. E aquilo fez eu desistir porque o cara era muito, muito mais antigo que eu, muito mais treinado que eu e na hora que ele caiu, eu fiquei perplexo e disse, mas como foi que eu fiz isso? Disse para ele, como foi que eu fiz isso? E ele se levantou sem graça, na faixa branca, ele se levantou sem graça e disse, não, é que eu parei de treinar seis meses. Só? Só? Então o cara chega lá em cima e para de treinar seis meses e leva um trambolhão? Fiquei decepcionado. Acho que não, eu acho que ele é que era ruim mesmo. mas se vamos pegar um caso parecido com esse, o cara está na marrom, o outro é novinho, começou dez anos depois dele, mas aí vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando e chega na preta e o cara fica na marrom. Ele pode ser mais novo, mas a hierarquia está lá em cima. o outro estagnou. Nós temos casos assim. Quantos instrutores nossos, bom, primeiro alunos, quantos alunos nossos estão estagnados no amarelinho e o instrutor estimula, vamos fazer, vamos fazer, passar para o outro, o cara não lê os livros, não faz os testes mensais, não passa, não sai de sadhaka, não chega yogin, não chega chela, não chega graduado. E depois os instrutores, quantos instrutores se formam e ficam como assistentes? Obrigado. Não é para parar. Ah, mas é que pronto, eu já sou instrutor. Não, você é assistente. É instrutor sim, mas é instrutor assistente. Você vai querer ser assistente a vida inteira? Tem que entrar para a docência, tem que se tornar docente. mestre tudo bem que é praticamente impossível, mas docente não, docente é uma questão de prioridade. Dá para ir para docente? Sim, em quatro anos dá. Então, seria o caso de um cara mais antigo, mas que ficou como assistente. O outro mais novo, cumpriu tudo que se recomenda e tchum, 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 docente. Ele é mais novo, mas é docente. O outro é mais antigo, mas é assistente. Se estivessem no mesmo, na mesma patente, o mais antigo, teria maior hierarquia. mas a patente e no exército também, imagine os dois começaram. Um é mais antigo, digamos, um ano mais antigo que o outro. Mas o mais novo fez mais cursos e procurou ocupar todos os cargos possíveis e tchum, pronto, coronel. E o outro? O outro ficou em major. É mais antigo, mas está mais abaixo. uma vez eu assistindo a um filme, preste atenção, você que é instrutor, você que é instrutor aí do outro lado da câmera, preste atenção, olhos e ouvidos bem abertos. Observe que aqueles que não querem fazer do nosso jeito, querem fazer do seu jeito, olhando para o seu umbigo, do jeito mais individualista, preste atenção, olhe bem, você vai notar que eles não progridem. ou estagnam ou andam para trás e alguns têm que desistir da profissão e quando alguém desistir da profissão ou quando alguém fechar uma escola, fechar não existe, quando alguém vender uma escola, preste atenção, olhe o histórico, consulte, pergunte aos mais antigos, mais confiáveis como é que ele era. Era individualista. Ele não queria fazer do jeito preconizado, do nosso jeito, ele queria fazer do jeito dele. Aí começa a ratear, começa a derrapar, começa a não funcionar. É muito tempo, se você pensar bem, é muito tempo. 50 anos. Quanto você tem de vida? 20, 30, 30 de vida, 50 de profissão, é muito tempo, é muito tempo. Dá para conhecer todas as pedrinhas do rio para atravessar pelo caminho das pedras. Quando terminar a transmissão, vou contar para vocês como surgiu essa história do caminho das pedras. muito bem, acho que já passou o nosso tempo. Svastia! Svastia!